Música Boas pessoal, são Cercãos e estamos aqui de volta para mais um vídeo da GTA V Online E é verdade pessoal, estamos aqui para mais uma corrida chamada Cross Jumps of Carnage Pois é pessoal, as mega rampas da destruição, é verdade Total Carnage, 4-Way Cross Jumps, High Stunt Jumps, Jumps, Racing Combat Jumps, JTL Missiles Jumps, Unsticker Jumps, 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 Jumps e Jumps Ok, oh, estamos sem rodas, carassas, oh, estamos sem rodas Ok, vamos lá então estrear aqui o nosso Zentorno Novo, mais equipado, com azul e verdinho Eu acho que nunca o tinha utilizado ainda Mas acho que ficou muito épico meu Eu adorei o meu carro, como está agora Comprar toda a munição e vamos lá Começar aqui a nossa partida Pessoal, faltou 44 segundos, não é? Esta corrida é só rampas Mas mesmo daquelas destruidoras mesmo De rampas de Carnage Como diz aí, Cross Jumps of Carnage É verdade Eu não sei bem, mas pelo que diz aqui São saltos que estão cruzados Acho que são saltos cruzados Da destruição Uma coisa assim do género São mega rampas da destruição Estão simples quanto isso Meu Deus, vai ser muito épico Vamos lá ver como é que corre, pessoal Cross Jumps of Carnage Eu estou aqui com o meu Zentorno, mesmo azul e verdinho cru Que acho que ficou muito épico meu What the fuck, que rampa é essa meu? Ok, calma Calma 2, 1 e... Bora, é agora Pá, nananana 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 Espera, calma, calma, calma Controla o carro Controla o carro What the fuck, está ali outra rampa What? Saí, 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 saí Saí da partida, saí da partida Nananana Eu vou ter que voltar atrás, meu Fazer a rampa outra vez Filha da mãe Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Eu tenho velocidade no meu carro Portanto, não tem tranquilo Não tem tranquilo Ah, estou a falar mesmo bem agora Não tem tranquilo Espera Não caias para lá para fora Por favor Isso, isso Isso Pronto, já está Ao menos estás a conseguir passar Ok, ok Estamos então aqui já Ai, caraças Estou a ouvir explosões Nananana Nada disso Nada disso Estou em segundo Estou em segundo Ok, calma Estou em segundo Espera Utiliza aqui o turbo E... O turbo é muito rápido O turbo é muito O turbo é muito Espera, espera, espera Já está um em primeiro, meu Já está um em primeiro Espera Meu Deus O que é que eu fiz? Oh, vou cair em cima do prédio Vou cair em cima do prédio Pronto, já me lixei Já me lixei Filha da mãe, meu Anda lá, manela Que corrida é esta, meu? São duas voltas, pessoal Que nós vamos ter que dar Ok, bora, 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 bora Estou em terceiro, meu Estou em terceiro Espera Vou cair em cima do prédio Não, não vou nada Não vou nada Ainda bem Consegui passar por cima do prédio Ok, bora lá, bora lá, bora lá Vamos lá, pessoal Vamos lá Nós temos que conseguir passar o gajo O gajo está aqui perto O gajo está aqui perto Espera Exatamente Nós temos velocidade para tal Nós temos velocidade para isto Nós temos velocidade para isto Não Mas não era velocidade para gastá-lo assim, meu Filha da mãe Espera, assim Dispara Dispara Exatamente Exato Meu Deus Meu Deus Olha só o meu salto, mano Olha só que salto que eu dei, mano Que doido Espera, calma Bora lá, bora lá, bora lá Eu estou com uma velocidade danada no meu carro, meu Mas estamos em terceiro ainda Ainda estamos em terceiro Espera aí Bora Aí é meu Mas o gajo também tem uma velocidade muito arrasadora, meu É muito rápido o carro dele também Bora lá É agora É agora É agora Exatamente Ah Vou passar por aqui para cima Meu Deus O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Espera, calma, calma, calma Em direita Exato Estamos em terceiro ainda, meu Oh, Deus Oh, Deus Passa aqui a rampa Exato Meu Deus Meu Deus Calma Exato Caraças, mano Caraças Que corrida é esta? Que corrida é esta? Espera Eu tenho um gajo aqui ao pé Ah Não, não, não Anda cá Anda cá Não, não, não Não, não Espera Espera, calma Calma Estou em segundo Estou em segundo Estou em segundo Espera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Espera Exatamente Ah, não, voltei para trás Voltei para trás Espera aí Exato E agora vamos ter que reventar aqui com este carro também Vamos ter que reventar com este carro também Ficamos em primeiro Não, não, não Não ficamos nada Estamos em segundo Ok Estamos em segundo Espera aí O gajo afastou-se O gajo afastou-se Espera Ah Não, 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 não Nada disso Nada disso Nada disso Nada disso Bora lá É exatamente isto que eu queria Caraças Vamos lá passar o gajo Vamos lá passar os gajos Vamos lá Está aqui o gajo que tem primeiro Está aqui o gajo que tem primeiro Está aqui o gajo que tem primeiro Exatamente Exato Exato Passamos para primeiro Bora lá Bora lá pessoal Bora lá É agora É agora que nós conseguimos É agora que nós conseguimos É agora que nós conseguimos Espera Espera Meu Rebentei com o gajo Rebentei com o gajo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como é que é possível Como é que eu fiz isto Vamos lá fazer o nosso mega salto E agora Exatamente Exatamente Ai caraças Fiquei encalhado Bora lá Meu Deus do céu Eu não sei como é que eu fiz aquilo que eu fiz agora Eu não sei como é que eu disparei esses mísseis tão rápido Eu não sei como é que eu fiz Bora Bora Nós vamos conseguir ganhar meu Nós temos que conseguir ganhar meu Só falta mais esta volta Só falta mais esta volta Só falta mais esta Bora Bora Os gajos estão aqui atrás Os gajos estão aqui atrás Bora 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 Passa esta rampa Passa esta rampa Por favor Por favor Não Filha da mãe meu Filha da mãe meu Espera Espera Exatamente Exatamente Bora Bora Anda para trás Isso E acelera Exatamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não podemos perder tempo Não podemos perder o nosso alcance Não podemos perder o nosso alcance Vamos lá Vamos acabar a corrida E ganhamos Yeah Yeah Que corrida épica Meu Que corrida épica Meu E agora isto Entra na parte De termos agora Modo espectador E vamos lá Mostrar aqui o marcador Fiquei em primeiro Portanto É isto Ganhei quase 4000 de RP Ganhei 6730 de dinheiro Portanto Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de WDA com o vosso like Pessoal Subi para nível 81 Meu Deus Que épico Que épico Esta corrida foi muito Cenário Foi muito épica Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Pessoal Favoritas Se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam E é isto Pessoal Não tenho muita mais coisa a dizer Apoiem mesmo o vídeo Pessoal É muito importante E é isto Mais uma vez Para que tenham gostado E até a próxima Fiquem back E é isto E é isto E é isto E é isto